Oi pessoal, meu nome é Valesca Bonfim, eu sou aluna do Ricardo Sander no curso de violino online. Eu moro no interiorzinho de Minas e eu só teria oportunidade de fazer aula com tanta qualidade se fosse pela internet. E eu sempre ouvi falar que o violino é um instrumento impossível de se aprender em aulas online, porque tem muita técnica e era preciso um professor estar perto, presencialmente, para que a gente aprendesse. Mas isso não procede. O curso tem uma metodologia que a gente consegue aprender na dinâmica das aulas gravadas, além do contato, que é extremamente pessoal e individualizado com a equipe de professores. E aí eu comecei do zerinho, desde colocar corretamente a mão no arco, posicionar o arco nas cordas, até executar as primeiras notas, que aconteceram há pouco tempo. Mas eu tenho fé, eu estou vendo o meu desenvolvimento, de que em pouco tempo a minha cidade, aqui no interiorzinho de Minas, vai poder falar que abrimos uma violinista, graças a esse curso e graças a essas aulas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.